Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia, campistas! Quem está em casa, muito bom dia. Quem está acompanhando pelo sistema Canção Nova de Comunicação, nós queremos viver a experiência nesta manhã com o Espírito Santo. Nós não podemos ficarmos firmes sem sermos batizados no Espírito. O batismo do Espírito, é isso que nós precisamos. Nós temos que viver o batismo do Espírito o tempo todo em nossa vida. E sermos batizados no Espírito, é sermos batizados no amor de Deus. Porque o Espírito Santo é o amor do Pai pelo Filho. E todas as vezes que o amor de Deus nos toca pelo Espírito que nos é dado, nós de fato somos renascidos e somos firmados. E aí sim podemos ser testemunhas. E no sentido mais profundo da palavra testemunha, mártires. Pela força do Senhor. Quando Jesus disse a Pedro, vocês receberão força para serem minhas testemunhas, era disso que Ele estava dizendo. Nós receberemos o dinamis, a força, o poder do Espírito, para sermos mártires. Para não sermos envolvidos, e sim comprometidos, pela causa do Reino de Deus, com a igreja. Para ser a igreja que eu quero ser, para viver essa realidade, eu preciso do Espírito Santo. Então, fecha seus olhos nesse momento e vamos juntos clamarmos. E clamarmos com toda a sinceridade do coração, a pureza da alma, a verdade do nosso ser, que agora clama a Deus, como a terra suspira pela água. A terra fica esperando que a água caia, porque senão ela não fecunda. O nosso coração, nós que somos também homens de barro, nós que somos feitos do barro, nós esperamos que o Espírito, neste momento, se derrame sobre nós. E pedimos que o Senhor nos batize no Seu amor. Quando o amor de Deus nos toca, somos consolados, somos curados. Quando o amor de Deus nos toca, nós somos refeitos, somos restaurados. Quando o amor de Deus toca a nossa vida, tudo se santifica em nós. Nós somos agraciados. E por isso que você hoje, que está aqui nesse acampamento, em casa, rezando conosco, precisa abrir seu coração e fazer o seu clamor. Ser agora a grande inspiração da tua oração. Chegar ao céu para que o Senhor possa ouvir o nosso grito, o nosso gemido e derramar sobre nós o seu Espírito. Permita que o amor de Deus toque em você. E assim nossa história, ela é reconstruída. No capítulo da tua história, hoje, este dia, o dia 1º de setembro de 2019, aqui na Canção Nova, este capítulo está marcado para que você seja batizado no Espírito Santo. Amém? Então fecha seus olhos e canta com a gente. Como é bom sentir o seu amor tocar em mim. Como é bom sentir o seu amor tocar em mim. O seu amor tocar em mim. Como é bom sentir o seu amor tocar em mim. Como é bom sentir o seu amor tocar em mim. O seu amor tocar em mim Canta, força Como é bom sentir o seu amor tocar em mim Como é bom sentir o seu amor tocar em mim O seu amor tocar em mim Mais uma vez, levantando os braços Deixa o amor de Deus tocar Como é bom sentir o seu amor tocar em mim Como é bom sentir o seu amor tocar em mim O seu amor tocar em mim Brisa suave, vento impetuoso Chama que queima e purifica Fogo que devora Brisa suave, vento impetuoso Chama que queima e purifica Fogo que devora Como é bom sentir o seu amor tocar em mim O seu amor tocar em mim Como é bom sentir o seu amor tocar em mim Como é bom sentir o seu amor tocar em mim O seu amor tocar em mim Brisa suave, vento impetuoso Brisa suave, vento impetuoso Chama que queima e purifica Fogo que queima e purifica Fogo que devora Fogo que devora Novas todas as coisas Vem Senhor fazer aquilo que o Senhor tem para nós Para o dia de hoje O teu espírito pode Onde ninguém pode ir Faz nova todas as coisas Faz nova todas as coisas da nossa vida No nosso coração Na nossa história Renova Senhor Nossos pensamentos Nossos sentimentos Inunda-nos no teu amor Porque uma vez tocado pelo teu amor O teu amor experimentado Na nossa vida Na nossa verdade Na nossa alma Somos novas criaturas Nós precisamos ser homens novos Mulheres novas Nós precisamos nascer de novo E por isso nosso coração agora anseia por isso Vem Espírito Santo Batiza-nos, enche-nos, toca-nos, alcança-nos Aqui onde eu estou agora Aonde eu estou nesse momento No momento espiritual que eu estou vivendo Seja de montanha ou de abismo Talvez no momento que eu passo Pelas verdes pastagens Ou por vale da sombra da morte Alcança-me onde eu estou agora No mais profundo pecado Tristeza, solidão Ou talvez no momento mais bonito Florido da minha história Mas seja qual for o momento Que nós estamos passando Alcança-nos com o teu Espírito E toca-nos com o teu amor Para nos restaurar Nos levantar Ou nos conservar Ou nos fazer permanecer Ou nos firmar, Senhor Deus, nós te pedimos Manda teu Espírito sobre nós Manda, Senhor, o teu Espírito E toca-nos com o teu amor Toca a nossa ferida Nossa história Nosso ser Nossa mentalidade Muda nosso jeito de pensar, Senhor Muda nossa mentalidade Transforma nossa vida Faz do Senhor Conforme a tua palavra Conforme o teu amor Toca-nos, Senhor E seremos restaurados Toca-nos e seremos salvos Que o teu amor Nos toque nesta manhã Que o teu amor Inunde o nosso ser Queremos transbordar Do teu amor E assim poder afirmar Nada nos separará Desse amor de Deus Que nos faz ser igreja Porque o teu Espírito Derramado Nos faz ser filhos E como filhos Somos igreja Somos membros do corpo Místico Que o Senhor é a cabeça Então nós te pedimos Derrama teu amor sobre nós É o teu amor Que muda tudo É o teu amor Que dá sentido a tudo É o teu amor Que faz nova Cada criatura hoje aqui Levante os seus braços Da liberdade de filho Que você é E deixe o Espírito de Deus Tomar conta do seu coração E mover a sua oração Deixe o Espírito Santo Inundar a sua alma E selar você Selar teu coração Filho Solta a sua voz E ore o Espírito Batiza-nos Senhor Queremos ser refusados Do teu amor Transborda-nos Transborda-nos de ti Senhor Ilha Santo Espírito Santo Doce Hóspede da alma Vem Verdadeiro amigo Vem Espírito Vem Espírito Flui em nós Flui em nós Age em nós Operar em nós Com toda a força do seu coração, brisa suave Brisa suave O vento impetuoso, chama que queima e purifica Fogo que devora, brisa suave Receba o vento impetuoso, chama que queima e purifica Fogo que devora Você precisa se reter ao amor de Deus, cante como é bom sentir Como é bom sentir o seu amor tocar em mim Como é bom sentir o seu amor tocar em mim Com seus braços abertos, cante como é bom sentir o seu amor tocar em mim Como é bom sentir o seu amor tocar em mim O seu amor tocar em mim Olha aqui pra mim ainda em perto de você sentar Eu já vou iniciar a pregação com esta palavra Enquanto nós estávamos rezando Eu via o Senhor mandar anjos aqui pra tirar rótulos da gente Rótulos, porque o mundo vai rotulando a gente Uma multidão de anjos Vinha e tirava os rótulos que o mundo colocou em você Chato, triste, cansado, desesperado E você é deprimido, angustiado Você é derrotado Você não serve a inutilidade Rótulos Rótulos que o pecado fica colocando na gente E vai tirando a nossa identidade Porque rótulos, você vai pôr um em cima do outro A pessoa não sabe nem o que é mais E os seus anjos tiravam os rótulos E eu dizia pra Deus E nós vamos ficar como? E o Senhor disse assim Eu estou colocando em vocês hoje não o rótulo Mas quando tira todos os rótulos O que aparece em nós É o selo do Espírito Santo em nós Nós somos selados por Deus Não rotulados Porque o selo não sai nunca mais É isso que você é Você é selado pelo Espírito O selo Muitas vezes foi escondido pelo rótulo Então arranca o rótulo Pode arrancar ou não? Então levante os braços assim Fala comigo Senhor Jesus Senhor Jesus Pode arrancar de mim Todos os rótulos Que o mundo colocou em mim E eu quero Somente o meu selo Que diz de fato quem eu sou Eu sou o teu filho Chamado a te servir Escolhido a ser seu amigo Sela-me Senhor Com teu Espírito Com teu Espírito Sela-me Jesus Eu quero assumir o que eu sou Eu sou o filho de Deus Este é meu selo Não o meu rótulo Eu sou católico Apostólico romano Este é meu selo E ninguém vai tirar isso de mim E é o seu amor que me sustenta É o seu amor que me garante O que eu vou dizer agora Nada Nem ninguém Me separará Do teu amor E da igreja Que eu quero ser Com toda autoridade Como é bom sentir o seu amor tocar em mim Vai cantando e vai se sentando Como é bom sentir o seu amor tocar em mim Como é bom sentir o seu amor tocar em mim O seu amor tocar em mim Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Quem tem aí a sua Bíblia Pode abri-la na carta de São Paulo aos Romanos No capítulo 8 No versículo 31 Carta de São Paulo aos Romanos Capítulo 8 Versículo 31 Que diremos Depois disso É uma pergunta que o apóstolo faz Que diremos depois disso Depois disso o que? Depois de tudo o que ele escreve A comunidade dos Romanos Dizendo Sobre o pecado Sobre a salvação que entrou por Cristo O pecado que entrou por Adão A salvação que entra pelo Cristo Por Jesus A justificação do seu sangue A esperança que não engana Somos justificados pelo seu sangue E aí ele fala da realidade da carne Que é vendida ao pecado E depois vai dizer Mas o Espírito da vida nos libertou da lei do pecado Que era impossível a carne Visto que a lei tornava impotente Cristo fez possível enviando o seu Espírito Para nos dar a vida Já não há mais condenação Para aqueles que estão em Cristo Somos novas criaturas Podemos nascer de novo E não nos deixarmos escravizar mais Para o pecado E aí ele vai dizer então Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus Porque o Espírito vem auxílio A nossa fraqueza E aí ele vai dizer algo muito importante Somos por ele escolhido Glorificado Chamado Predestinado A vivermos como filho O que diremos depois disso O que falta para nós Que Deus não tenha feito O que diremos depois disso Aí ele faz uma pergunta E aí agora faz Uma outra questão Se Deus é por nós Com tudo isso que eu expliquei Se Deus é por nós Se somos justificados Salvos Somos batizados Somos eleitos Predestinados Glorificados e chamados O que diremos depois disso Se Deus é por nós Quem será contra nós Porque você era apenas criatura Que se decaiu a pecador Foi elevado a filho Chamado a ser servo Escolhido para ser amigo de Deus Essa é a sua verdade Isso aqui não é uma Um elogio para você humano Isso não é um Massageamento de ego Isso não é um elogio Para você se sentir um pouco feliz Não Isso é a verdade sobre você Fala comigo Eu sou Eu sou Bate no peito Para ficar mais forte Fala eu sou Eu sou Criatura de Deus Decaída pecador Mas elevado a filho Pelo filho Pelo espírito Chamado a ser servo Escolhido para ser amigo de Deus É isso que você é E isso é o que é você Esse é o seu selo Deus selou você E você tem que entender Que essa é a sua identidade É a verdade Mais pura sobre você Você não é só mais criatura E nem só mais pecador É claro que eu não deixo De ser criatura Nem deixo de ser pecador Mas fui elevado a filho Eu tenho que assumir essa condição É verdade que somos pecadores É verdade que somos criaturas Mas é verdade também Que somos filhos E é verdade também Que somos servos E é verdade também Que somos amigos de Deus Talvez falta a gente Ocupar isso E apossar-se disso Talvez falta a gente Entender que somos Verdadeiramente Naturalizados nisso Isso faz parte Da nossa natureza agora É um selo Que Marcou Imprimiu caráter em nós Nós somos filhos E às vezes O nosso próprio filho Mas que por todos nós Realmente está escrito Realmente está escrito Por amor de ti Somos entregue A morte o dia inteiro Somos tratados Como gado Destinado ao matador Mas em todas essas coisas Que eu acabei de dizer aqui A morte A nudez A peste A perseguição A fome Em todas essas coisas Somos mais que vencedores Por quê? Porque somos bons E fortes Pelas nossas próprias virtudes Não Pela virtude Daquele que nos amou Quando eu digo Nada me separará Do amor de Deus Eu não estou falando isso Baseado no meu poder Na minha força Eu estou falando isso Baseado no próprio amor Que ele me deu Na virtude daquele Que me amou E que me deu o seu filho E que me amou primeiro Pois estou persuadido De que nem A morte Nem a vida Nem os anjos Nem os principados Nem o presente Nem o futuro Nem as potestades Nem as alturas Nem os abismos Nem outra qualquer criatura Nos poderá apartar Do amor que Deus Nos testemunha Em Cristo Jesus Nosso Senhor Vamos aplaudir A palavra de Deus É muito importante Que eu e você hoje Possamos tomar uma decisão Depois de tudo Que ouvimos aqui Neste quarto Acampamento nacional Para os campistas Ouvimos tantas coisas lindas Vivemos experiências Recebemos graças Agora temos que tomar decisão A decisão Que temos que tomar É mesmo como a palavra Já disse É uma decisão Você tem que fazer Uma cisão E de lá pra cá De agora em diante Do corte Eu preciso assumir A totalidade De quem eu sou Por que as pessoas Estão sofrendo tanto Por que elas talvez Não tenham assumido O seu selo E sim seus rótulos Por que as pessoas Têm vivido tanto vazio Por que não estão Encontrando sua identidade Você de fato Vai passar por tantas coisas Como Paulo está falando O dia todo O tempo todo Somos entregues à morte Por causa Desta escolha Somos provados Atribulados Passamos tantas dificuldades Inúmeras Que a gente não precisa Aqui ficar falando Enumerando elas Mas você sabe Mas você sabe que você tem passado Pela causa do reino de Deus Mas nós não podemos ficar Choramingando isso Precisamos firmar Aquilo que era pergunta Antes Agora tem que ser afirmação Então Paulo não está Não está aqui Questionando a gente Para passarmos por um teste De vestibular Está levando a igreja Os cristãos A se determinarem A se decidirem A pôr um ponto final Eu sou de Deus Eu sou católico É isso que eu sou Não importa Que vou ter que assumir por isso Nada vai me separar Desse amor Porque esse amor É que me conquistou Só consegue entender isso Quem de fato entendeu A obra da salvação No capítulo 7 de São Lucas Na casa de Simão Um leproso Jesus está almoçando com ele Porque ele está muito feliz Por ter sido curado Então é um fariseu Não é o Simão Pedro Um outro Simão Então Jesus está almoçando com ele Está muito grato Oferece um almoço para Jesus E está tudo bem Jesus aceita o que você oferece para ele Ele ofereceu um almoço Em agradecimento Se esse é o seu nível de agradecimento É o seu nível de amor Jesus com muita educação E carinho e generosidade Foi lá Sentou-se com Simão No momento da refeição Uma mulher vem aos pés de Jesus Chorando Muito Agradecida E limpando As lágrimas Enxugando com o seu cabelo Derrama perfume no seu pé E beija o tempo todo Os pés dele Jesus não diz nada Nem a Simão Nem a mulher Jesus apenas recebe O que cada um oferece para ele Ele não diz nada Simão começa a pensar Diz a Bíblia Se esse homem fosse profeta Bem saberia que essa mulher Era uma publicana Vocês lembram que o Dunga Nos falou hoje Ontem né O que era um pecador publicano O seu pecado é público Todo mundo conhece E ele não sabe Quem é essa mulher Se ele fosse um profeta Saberia quem é ela E o que ela faz E Jesus penetrando Os pensamentos de Simão Faz uma pergunta para ele Simão Posso te fazer uma pergunta? Simão fala assim Claro mestre Olha que falso O cara está acabando De pensar mal de Jesus Fala mestre Não A falsidade Fala a verdade É coisa muito feia Minha mãe já me ensinou isso Há muito tempo atrás Não tem coisa mais feia Nesse mundo Que falsidade Não Falsidade é feia demais Você já viu o seu sorriso falso? Você já viu? Nunca viram? Claro que já viu Tem um monte de gente Que é falso Que sorri falso para você O sorriso falso Palavra falso Elogio falso A pessoa fala Está pensando uma coisa E está falando outra Ah esse cara não é profeta nada Se fosse profeta Simão Fala mestre Eu quero te propor uma coisa Responde uma pergunta para mim Tinha um homem Um credor Ele tinha duas pessoas Que devia para ele Um devia 50 O outro devia 500 Ele perdoou a ambos Os dois ficaram muito felizes Seu modo de ver Quem vai agradecer mais? Quem vai ficar mais grato Simão? Simão logo respondeu Ah aquele que devia 500 né Porque 500 é mais né O cara que devia 500 Vai ficar mais contente Mais agradecido Do que o cara que devia 50 Ele falou Pois é Simão Desde que eu entrei na sua casa Você não me lavou os pés Você não me deu toalha Você não me deu beijo santo Ósculo E nem ungiu minha cabeça Como é o nosso Costume Quando a gente Quer acolher bem uma pessoa Essa mulher Essa mulher Simão Nem está na casa dela Está na sua casa E desde que ela entrou Ela não cesta de lavar meus pés Com as lágrimas De enxugar com seus cabelos De banhar meus pés Com seu perfume Me ungir e me ungir e me beijar Você pensa que Jesus não está vendo O que você está fazendo Você pensa que Jesus não vai levar em consideração A tua oferta e tua adoração Você acha que Jesus é um Deus insensível Se você está aos pés de Deus Pode ter certeza Que Ele está vendo Cada lágrima que está derramando E Ele vai exaltar você Ele vai te colocar No lugar Que Ele quer colocar você Você pensa que Jesus não está sentindo nada Você está adorando A gente falou aqui Adorar uma vez por semana A gente está falando de terço todo dia Missa além dos domingos Você acha que o Senhor não está vendo O que você está derramando aos seus pés Lembra que ontem o Dunga nos contava Dos dez leprosos Um voltou para agradecer Jesus falou Cadê os outros Você pensa que Jesus não faz conta não Não voltou não Você acha que Jesus não vê nada Não percebe Ele é um assim alienado Não, Ele sabe o que Ele está fazendo Ele sabe quem é o menino Que deu cinco pães e dois peixinhos Ele sabe quem é Ele sabe E naquele momento Simão fez ele entender Jesus fez Simão entender E aquela mulher E a nós hoje O que de fato move A perseverança O ficar aqui O não sair daqui É o reconhecimento De que ninguém pode nos dar O que Ele nos deu Eu quero propor uma coisa Para vocês conversarem em família Quando vocês chegarem em casa Pergunta assim para os seus familiares Você é agradecido a Deus? Eles vão falar claro Pelo que? Pelo que? Muitos vão dizer assim Eu não estou dizendo todos Ah, porque Ele nos deu a vida Saúde Paz Alegria Ele nos deu o carro O emprego Ele nos deu a minha mulher Meus filhos Minha casa E de fato É Ele que dá tudo isso mesmo Ele é o Senhor de todas as coisas É Ele que nos dá tudo isso Mas o mais bonito vai ser Quando alguém disser para você assim Eu sou agradecido Porque Ele nos deu o seu filho E Ele tanto nos amou João 3,16 Tanto nos amou Que nos deu o seu filho Para que todo o que nele crer Não pereça Mas tenha a vida eterna Cuidado para você Não ficar com Jesus Porque Ele te deu um carro Pode ser que se alguém te der um carro Melhor você troque Jesus por ele Pessoas podem te dar carro Patrões podem te dar emprego Pessoas podem te dar promoções E alguém pode te dar um elogio Uma coisa Uma situação Mais confortável Mas ninguém pode te dar A salvação pelo seu filho A não ser o pai E é isso que nos faz estar aqui O meu sonho É dizer aos meus amigos E aos meus familiares Por que você é grato a Deus? Eles disserem assim Porque Ele morreu no meu lugar Ele é o meu salvador Ninguém vai me amar assim E é desse amor Que nunca eu vou me afastar Eu não preciso de outra coisa Eu não posso fugir desse amor E por que estamos pregando isso? Dentro do retiro A igreja que eu quero ser Porque estamos acostumando-nos Tragédia é isso que eu vou falar Estamos nos acostumando a ver Pessoas que saem da igreja Que saem do grupo Que saem dos acampamentos Depois se afastam E o acampamento Foi para ele só Um evento Sabe o que é evento? É evento, passa É, foi só um evento É evento Ele fez um evento Passou o vento E ele não permaneceu no sopro Porque o evento vai passar Este quarto acampamento Vai passar, virá o quinto E aí o sexto, o sétimo Mas o sopro do Espírito Ele não passa Ele está dentro de você E se você permanece No sopro do Espírito Você está com Deus A gratidão Não é por aquilo que ele me dá É por aquilo que ele é pra mim Jesus é o salvador Da tua vida Único e suficiente Por isso a gente Faz um propósito hoje E não é exagero A gente dizer o que Paulo disse Depois disso que diremos Se Deus é por nós Quem será contra nós? Se ele nos deu o seu filho Com ele nos dará Todas as coisas Amém, gente? Por que você está preocupado Com as coisas? Por que você está preocupado Com os fatos Com os acontecimentos Com o que os outros Pensam de você? Eu sei que tem coisas Que você acha de você Eu acho coisas de mim As pessoas falam de você Alguns pensam sobre você Mas só Deus sabe de você O que é mais importante pra você? O que você acha de você? O que os outros pensam e falam de você? Ou o que Deus sabe de você? Tomara Porque na verdade não é assim Às vezes a gente se preocupa Com o que eu acho de mim E com o que os outros pensam de mim Mas Deus sabe de você Deus sabe daquela mulher Ou não sabe? Ela está lá se lixando O que Simão pensa dela Simão sabe que ela é pecadora Ela é pública O pecado dela é conhecido por todos Ela não está nem aí Mas também ela está se achando Naquele momento Sabe como? Será que eu estou incomodando? Será que? Ai meu Deus Eu não mereço estar aqui Mas ela não está nem aí Porque ela acha Nem porque os outros pensam Ela sabe que Deus sabe dela E Ele sabe que ela está ali grata E naquele momento Ele diz assim pra Simão Simão Quem mais foi perdoado Mais vai demonstrar amor Quem mais foi perdoado Vai mais demonstrar amor O que me faz estar aqui Quando eu digo aqui A igreja Porque a canção nova é a igreja O que me faz estar aqui Não é porque Ele me deu Uma oportunidade De uma vida mais confortável Porque eu conheço muita gente Que não tem isso Que está aqui também O que me faz estar aqui Não são as possibilidades O que me faz estar aqui O que me faz estar aqui É porque o Seu Filho Me foi dado E no Filho Eu sou salvo Eu sou redimido Encontro redenção E eu posso tirar de mim O rótulo de pecador E assumir uma natureza maior Do que isso Selada Como Filho de Deus Eu sou Filho de Deus E isso me faz Cada dia me mover E a fome virá E a nudez virá E a peste virá E a tempestade virá E os problemas virão E as dores virão E nós estaremos aqui Por quê? Porque nisso tudo Somos mais que vencedores Na virtude daquele Que nos amou na cruz Estamos aqui Qual foi o maior problema de Tomé? Não ter fé? Não O capítulo 20 de São João Vai dizer assim Os discípulos estavam reunidos E Tomé não estava entre eles Esse era o maior problema de Tomé Não era não ter fé Porque crise de fé Nós podemos passar Eu já passei tantas Estou há mais de 30 anos na igreja Há 26 anos pregando o Evangelho Eu não tenho medo de dizer Que já passei algumas crises de fé Alguns momentos em que a gente perde o sentido Às vezes a vontade Um dos dias foi, por exemplo 27 de novembro de 98 O dia que a minha esposa Foi sepultada Eu sentei em cima do túmulo As pessoas foram indo embora Eu estava de cabeça baixa Eu só sentia a mão das pessoas Passar na minha cabeça Dar um tapinha no meu ombro Eu via pessoas Me dão um beijo Eu nem via quem era E as pessoas iam indo E eu fiquei ali sentado Em cima da placa de concreto Porque ainda não tinha O sepulcro feito Aí meu irmão mais velho Falou assim pra mim Vamos O que você quer agora? Eu não sabia o que eu queria Porque na verdade O que eu queria Não poderia Como diz a canção da Aziza Não é sempre como eu quero Mas é como pode ser E naquele momento Eu precisava Da força do amor de Deus O amor que um dia Eu experimentei Naqueles dias De seminário de vida No espírito Experiência de oração Ou do acampamento Aquele amor Que a gente experimenta Que impacta a gente Sim ou não? Que nos deixa Em evolução Deixa a gente Fervescente Deixa a gente Cheio de fogo De alegria De paz Entusiasmado Aquele amor Ele vai sustentar você Naquele momento Meu irmão falou assim Você quer ir pra casa? Quer tomar banho? Você quer comer alguma coisa? Então eu fui em direção Aonde estava a minha filha Que tinha só seis meses E a hora que eu peguei ela no colo Bateu um desespero Porque eu não sabia ser pai E eu não sabia se eu ia conseguir E aí começam então A nudez A fome A peste A perseguição Todas essas coisas Tentam nos separar Daquela experiência Que você fez E qual que era o problema De Tomé? Não ter fé? Não Isso se resolve O problema dele É não estar aqui Porque se ele não está aqui Como é que resolve isso? Olha pro seu vizinho Que está do lado Fala onde é que você estava Tomé? O dia que você não estava aqui Está cavando buraco Você virou tatu Tomé? Quer achar o corpo de Jesus De qualquer caverna? Cutuca ele e fala Você tem que ficar aqui E aí oito dias depois Oito dias depois Tomé é demais Oito dias depois Os discípulos estavam reunidos E Tomé estava entre eles Aleluia Vocês estão aplaudindo quem? Tomé? Eu? Jesus? Quem é? Aí o Tomé estava lá Jesus apareceu E falou pra ele Ô Tomé Toca aqui Minha chaga na mão Meu lado Ele nem tocou Ele se prostrou por terra E disse Meu Senhor e meu Deus É isso E por isso Que você vai perceber Que todas as coisas Vão passando Por você E você vai vivendo Ele sempre estará lá O Senhor esteja convosco Ele sempre estará lá Não é isso Que a gente responde? Sim ou não? Sim Ele sempre estará aqui No capítulo 43 Isaías Ele disse assim Ô Jacó Eu te formei Israel te chamei Pelo nome Isso é meu Não tenha medo Se você tiver que atravessar As águas volumosas Pra voltar né Do exílio Do extremo ocidente Você vai voltar pelo mar Então as águas Não vão te cobrir Se você vier pelo oriente Vai vir pelo deserto O fogo O calor do deserto Não vai te consumir Porque eu vou estar com você Fica tranquilo Eu estou contigo Amém? Não importa Por onde você vai vir Se pelo mar Ou se pelo deserto Você vai chegar E Deus vai colocar você Na promessa que ele tem Pra sua vida Em nome de Jesus Ele vai colocar você lá Lá é o seu lugar No final Desse texto Ainda não do capítulo Ele vai dizer Devolve-os Palavra forte né Assim está na edição Ave Maria Devolve-os Direi ao setentrião E ao meio dia Não os retenha Deixe eles virem Sabe o que é isso? Nada vai nos deter Nem o pecado Nem a tristeza Nem a morte Nem a vida Nem nada Nós somos igreja E ali naquele momento Com a minha filha Nos braços Passou-se 21 anos E nós estamos dizendo aqui Não para dizer para nós Mas para dizer O que Deus fez em nós E para dizer como é bonito Você permanecer Aqui estamos nós Nem a morte Nem a imperfeição Nem a impotência Nos separará do amor de Deus E hoje E hoje Você não imagina a alegria Que eu tenho De estar aqui Pregando para vocês E minha filha Que tinha 6 meses E que hoje tem 21 anos Está sentada No meio de vocês aí Por favor filha Fica em pé Levanta aí Essa é a Vitorinha Que eu peguei no colo Com 6 meses Fica de pé filha Por favor Passa um pouquinho Mais de vergonha Só mais um pouquinho Olha só Nós estamos aonde mesmo Aqui Sim ou não Então fala assim Eu estou aqui Sabe quando eu canto a música Eu sou um milagre A palavra mais importante Nem é dizer sou um milagre Eu devia mudar o nome da música Eu não devia chamar sou um milagre A música eu devia chamar estou aqui Porque o que me faz ser milagre É eu estar aqui A parte mais importante da música É sou um milagre Não É dizer Estou aqui E quando a gente fala isso A gente determina Que diante de tudo Que possa acontecer E vai acontecer Porque são acontecimentos Deus está conosco E se nós somos igreja Nada nos separará Eu quero que você agora Fique em pé por favor Se levanta Você tem conteúdo bastante Força no espírito bastante Para fazer esta declaração Nada nos separará do amor de Deus Sim ou não? Só que uma coisa Para você não se separar do amor de Deus Você tem que estar entre os apóstolos Você tem que estar na igreja Esse negócio de nada me separar do amor de Deus Lá em casa Não Você tem que estar aqui Eu vou falar quatro palavras agora Que vai revolucionar a sua vida Em tudo o que você fizer Siga isso Nessa sequência Que você vai ter uma boa consequência Você quer ter como consequência Você quer ter como consequência na sua vida Graça, bênção, felicidade, prosperidade, salvação, redenção Sim ou não? Então fala Não existe consequência Sem sequência Então uma boa sequência Leva uma boa consequência Sim ou não? Uma má sequência Má consequência Não esquece que nós estamos debaixo da lei da senadora e ceifa Essa é a verdade Então fala comigo Não tem consequência Sem sequência Não tem sequência Sem frequência E não tem frequência Sem pertença Então fala comigo Pertença Fala forte gente Pertença Frequência Sequência Consequência Vamos ver se você já sabe Vai A segunda saiu assim Greguência Greguência Não é greguência Consequência Vamos lá Pertença Frequência Sequência Consequência Como é que você quer campista ter consequência Se você não tem sequência Quando você estudava por exemplo Você estudava na escola que você queria Nós tínhamos que ir naquela que você estava matriculada Aí você foi pertencer àquela escola Aquela classe, aquela série Aí você frequentava aquela classe Aí você deu sequência Frequência Aí você se formou Consequência E se você não foi Não formou É isso Você é a igreja Quando você pertente É pertencente Entenda isso pelo amor de Deus Pertença Pertença Eu pertenço Eu Rodrigo Ferreira Missão Louvor e Glória Da Diocese de Marília Paroca São Bento Meu bispo Dom Luiz Antônio Cipolino Abraço Um beijo no seu coração Dom Luiz Meu padre Dom Padre Andi A paróquia Eu faço parte Eu pertenço Estou no corpo Se eu não for assim Não vai Tem cristão que é Acéfalo Sem cabeça Quer fazer parte de um corpo Que não tem cabeça Só a igreja Tem Cristo como cabeça Amém Por isso você tem que estar lá na paróquia Tem que estar lá Ah, mas eu não gosto Mas não é para você gostar É para você pertencer Quantas vezes você não quis fazer parte daquela família que você estava lá Você fazia Ah, não quero Minha mãe é chata Mas você pertencia àquela E aí, você está vivo hoje Está até, né Tem uns que estão até cheios Né Tanto comer Não é verdade Pertence Não está morto Presta atenção O homem chegou para mim Muito bravo Mas muito bravo Ele estava muito bravo Foi lá no padre O padre mandou ele lá em casa Na casa de oração Ele chegou e falou assim E aí O padre mandou eu vir aqui Ficou sem me ajudar Vai me ajudar Ou eu vou precisar ir nos crentes Falei, nossa O homem está bravo Vai me ajudar Ou eu preciso ir nos crentes Falei, rapaz do céu O que você quer? Eu quero saber Quando é que as coisas vão melhorar Minha mulher fica aí No circo de Jericó Circo Fica aí vindo no circo de Jericó As campanhas O cara não sabe nem O que está falando Circo de Jericó Ele fica nas campanhas Fica nas coisas aí Eu quero saber Quando é que vai melhorar Ela está doente Eu estou desempregado Meus filhos estão ruins Eu quero saber Quando é que vai melhorar Gente, o homem foi falando Eu fui encolhendo Ele era menor que eu Eu fui encolhendo Eu me senti tímido Eu falei, Espírito Santo Vem, 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 vem Igual vocês cantam aí, né? Olha o Peter Ele estava aqui Vem, vem, Espírito Santo Eu comecei dentro de mim A enclamar E o Espírito vem mesmo Em auxílio Vem ou não vem? Aí veio uma pergunta Faz uma pergunta para ele Pergunta se ele está no corpo Aí eu falei, mãe Como que eu pergunto isso para o homem Se ele está no corpo? E o homem esbravejando Esbravejando Eu falei, meu senhor Só um minuto Por favor Queria fazer uma pergunta para o senhor Ele, pois não Por acaso O senhor está no corpo? Nesse momento Eu não estava entendendo Nada do que eu estava falando Olha que aventura Que o Espírito Santo Faz a gente viver, né? A dependência de Deus É maravilhosa E eu falando agora Vem, vem com entendimento Porque eu perguntei Agora não sei mais o que falar Eu não tenho mais conversa com o homem O homem parou Parou na minha frente E falou assim O senhor acha que eu não estou no corpo? Uma coisa aconteceu Ele ficou calmo Porque o Espírito acalma Assim ou não? Ele ficou calmo Eu falei, ixi, deu certo E agora? O Espírito Santo vem Aí veio o entendimento, gente Que gostoso Que alívio Veio o entendimento assim, ó É o corpo da igreja Se ele não estiver no corpo Não sara Porque o princípio de um membro Sarai está no corpo Você já viu uma pessoa Que está com o braço quebrado Colocar o braço no hospital Depois de 30 dias E ir lá parafusar de novo? Já viu uma pessoa Que está com dor do estômago Tirar o estômago Vou pôr na geladeira Do final do dia Entorzi de novo Já viu uma pessoa Que tem uma costela Ou então uma coluna Doendo Tira a coluna Desenrosca Pendura no cabide Quando chega em casa Põe de novo Fica lá no corpo Que cessara Interessante, né? Você bebe o remédio pela boca Porque a dor no joelho Por que não enfia o comprimido Aqui de uma vez? É porque está tudo no corpo Ligado Estamos ligados No corpo Que é a igreja Cristo é a cabeça Estamos ligados A Cristo Aqui Vem o entendimento Tudo isso aqui dentro de mim Ah, gente Aí a hora que eu Senti tudo isso Eu falei Sou maior mesmo Aí eu vou para cima Eu fui para cima Aí Eu falei para ele O corpo não sara Se o senhor não tiver O membro não sara Se o senhor não estiver no corpo O senhor faz parte de que igreja? Ele falou Nenhuma Que paróquia? Nenhuma O senhor vai que missa? Missa? Não vou Diz-me O senhor paga onde? Então começa a ficar no corpo Depois o senhor vem me cobrar O dia que o senhor estiver no corpo O senhor vem falar comigo Enquanto isso Eu não tenho conversa com o senhor Ele fez assim para mim E foi embora A gente toca na missa de domingo Na época lá Na paróquia No domingo Ele estava no banco Perto do ministério Nós tocando na missa E ele assim para mim Estou aqui Segura a palma No meio da semana Ele passa na nossa casa de oração Rodrigão Sai lá fora Oi Sacudiu o carnezinho do dízimo Segura, segura Não vai bater palma não Engraçado Ele começou a frequentar o terço dos homens Foi lá e pá E pá E pá E pá E pá Eu esqueci do homem Nem lembrava a mãe Um dia ele passou na casa E falou assim Quero falar para você que Eu estou sarando Porque agora eu sou membro do corpo E ninguém vai tirar eu daqui Porque se eu não estiver no corpo Eu não sirvo para outra coisa A não ser para morrer Como a videira Capítulo 15 de João Ele me disse Eu sou a videira Jesus falou E vocês são os ramos Se vocês não estiverem em mim Não pode dar fruto Posso falar uma coisa para vocês Aqui na sinceridade Sim ou não? Campista tem uma coisa de bom Você vai no acampamento Só toma tijolada Então o campista gosta Mas depois você ama Não é verdade? Posso mandar uma tijolada daqui? Não Se a sua vida não está boa Irmão Presta atenção Se você está no corpo Para começar Pergunta para o vizinho Que está do lado Para começar Se você está no corpo Para começar Pronto Quem aqui está no corpo Levanta a mão Está no corpo? Se alguém levantou a mão Só porque está com vergonha Não tem problema Entra hoje Entra hoje Se não estava Vai ter que estar agora Nós podemos fazer um desafio agora? Quem é campista Gota desafio Sim ou não? Vamos fazer um desafio aqui Para terminar esse momento Podemos? Presta atenção Nessa música Que nós vamos cantar Vou ensinar vocês É muito simples E com essa canção Nós terminamos esse momento Nada nos separará Nada nos separará Nada nos separará Do amor de Deus Nada nos separará Nada nos separará Nada nos separará Do amor de Deus Entenderam ou não? Entenderam? Entenderam? Nada nos separará Vai Nada nos separará Que lindo, campista Vai Nada nos separará Não está confortável? Está gostoso? Do amor de Deus Nada nos separará Nada Nada nos separará Nada nos separará Nada nos separará Do amor de Deus Está confortável, não está? O desafio é a gente cantar essa música Nós estamos num tom Tó maior O desafio é a gente cantar ela Nos sete tons E subimos até o Si Vocês conseguem ou não? Vai ou não? É Porque aqui está confortável Nada nos separará É, mas tem hora que o fogo vem A prova aumenta E aí você tem que gritar Que nem Bartimeu Fala mais alto Tem hora que o povo fala assim Cala Fica quieto Manda ele embora Está perturbando com seus gritos Diz a Bíblia que Bartimeu Gritava mais alto Bartimeu não podia ver Mas tinha uma garganta E ele gritava mais alto Vocês aceitam a gente Fazer esse desafio? Vocês acham que vocês conseguem? Vocês acham que eu consigo? Como é que você sabe? Você nunca viu? Você acredita em mim? Eu acredito em você E mais do que isso Eu creio no Espírito de Deus Que está em você Vamos lá? Agora nós vamos subindo Tom por tom Esse é o primeiro Nada nos separará Eita que bom Nada nos separará Vamos igreja juntos De quem? Do amor de Deus Nada nos separará Nada, nada Nada nos separará Nada nos separará Vamos lá, ministério Do amor de Deus Nada nos separará Canta, campista! Nada nos separará Nada nos separará Nada nos separará Estamos em rei maior, hein? Do amor de Deus Nada nos separará Nada nos separará Nada nos separará Nada nos separará Então vai, canta aí, campista! Nada nos separará Nada nos separará Nada nos separará Nada nos separará De quem? Diga aí, força! Do amor de Deus Nada nos separará Nada, nada Nada nos separará Nada nos separará Nada nos separará Do teu amor, Senhor Do amor de Deus Vamos pra Fá maior, vai! Se consegue, força! Nada nos separará Nada nos separará Vai a sua vontade lá de dentro da alma Nada nos separará Deixe o mundo te ouvir Deixe as provações te ouvirem Do amor de Deus Força! Do fôlego do Espírito Cantar! Nada nos separará Nada nos separará Nada nos separará Do amor de Deus Aí a prova vem Aí a prova vem, a tripestade vem, a dificuldade vem, a angústia vem E vai separar você? Aí quem você ama morre Aí vem as dificuldades, vem as tristezas, os desconfortos, as frustrações, as decepções E vai separar você? Então bate o pé, fala nada Nada Eu falei que é nada Nada No espírito eu tô falando Nada nos separará Do amor de Deus Do amor de Deus Vamos pra lá Pra Fá maior, vai! Nada nos separará Nada nos separará Nada nos separará De quem? Do amor de Deus Nada nos separará Nada nos separará Nada nos separará Nada nos separará Do amor de Deus Olha, nós só estamos em sol maior Falta lá e falta o si ainda Você acha que dá pra ir? Eu olhei daqui e tem gente que tá assim, ó Rapaz Tem um jovenzinho que eu vi ele cantar ali Parece que ele faz assim, não dá pra ir mais não Dá Vai ou não vai? Então fala pro seu vizinho Não desiste não Vai um tom a mais Fala mais um tom Não, não é assim que fala não Fala pra ele Sobe mais! O padre não falou pra nós ontem? No quarto Qual o quarto da ordem do anjo? Sobe a montanha Você consegue, irmão Eu vou falar uma coisa aqui pra você Humanamente meu limite é o sol maior Mas vamos lá Vamos, Tony Mais uma Pelo menos mais uma Pra gente falar assim, ó Fui até o penúltimo, pelo menos Do amor de Deus Do amor de Deus Nada nos separará Nada nos separará Nada nos separará Do amor de Deus Nada nos separará Nada nos separará Nada nos separará Do amor de Deus Dá a mão pra quem está do seu lado Agora vai Só falta mais um Conseguimos ou não? Lembra desse desafio quando você chegar na tua casa Eu fui da primeira nota até a última Eu vou daqui até o último dia Falta um degrau no céu Vai chegar o momento que falta só um dia Um degrau E você não vai desistir Vai desistir agora, campista Já passou por tanta coisa? Já passou por tanta dificuldade? Já passou por tanta prova? Já perdeu? Já morreu gente? Já nasceu? Já foi caluniado? Desprezado? Injustiçado? Já passou por tanta dificuldade? Não desiste agora não, irmão Dá pra ir ou não dá? Tem certeza? Até o final Fala comigo Com Jesus Até o final Mesmo sem entender Isso aqui é pra marcar a sua história aqui na Canção Nova, hein? Cantei Nada nos separará Do amor de Deus Em todos os tons Vai ou não vai? O dia que você pensar em desistir Lembra desse dia aqui Aí você vai falar assim Não, eu posso ir um tom a mais Eu vou falar mais Eu vou andar mais Não desiste não Lembra que Jesus falou pro jovem rico Uma coisa só te falta Ô querido Tá faltando pouco O céu é logo Não desiste não Há uma promessa esperando por você lá em cima Ah, tenha certeza O céu existe, irmão Não deixa o mundo te afastar da igreja Católica, apostólica, romana Não deixa ninguém te afastar de Jesus Do Espírito Santo De Nossa Senhora Amém? Você tem certeza que vai conseguir? Esse é o momento do ministério Que eu vou contar uma coisa pra vocês Ah, eu vou falar Eu tenho que falar Quando a gente canta uma música muito alto Assim, a gente faz muita força Às vezes acontece Acontece É verdade O ministério, às vezes, fala assim Da onde vem o cheiro, não sabe É do cantor Porque o guitarrista não faz tanta força, né? O cantor Não tem problema Dá tudo o que você tem aí Do amor de Deus Nada nos separará Nada nos separará Nada nos separará Do amor de Deus Nada nos separará Nada nos separará Nada nos separará Do amor de Deus Do amor de Deus Vem pra cá Todo mundo vem Ah, cadê? Os religiosos Padre, vem irmão Vem aqui Os religiosos que estão aí As freiras Padres Tem padre aí Vem aqui Sobe aqui Por aquilo Canta assim A gente vai terminar Agora sim Todo mundo junto Dá mão aí A igreja está com você Nada nos separará Da igreja Aqui a irmã Zélia Aqui o padre Mário Nada nos separará Da igreja Isso Vem aqui os padres Sobe aqui As irmãs religiosas Sobe aqui Vai vindo enquanto a gente canta A última, tá bom? Eu tenho certeza que Isso vai ficar pra sempre Pra nós A gente quer dizer Diante da figura do padre Que é tão sagrada pra nós A gente quer dizer Diante da presença da irmã Que reza tanto Que é tão santa Nossa madrinha Que nos ajuda Tanto a rezar Que a gente não vai nos separar Do amor de Deus Nem da igreja Amém, campista? Se você está com a gente Fala amém Se você está com a gente Fala amém Nada nos separará Uma salva de palmas Pros padres aqui Obrigado A gente quer dizer uma coisa Pra vocês Padres Freiras Vocês representam pra nós Algo muito importante E a gente quer dizer Aqui diante de vocês Eu chamei vocês aqui Porque a gente quer que vocês Escute a gente E que vocês cante com a gente Porque o leigo Sem a igreja Não é nada Acampamento Sem os padres Não somos ninguém A gente quer dizer Que com vocês A gente quer ir até o fim A gente quer dizer Que com vocês A gente não quer desistir Fica com a gente Não desista da gente também Porque a gente sabe Que dá trabalho pra vocês A gente sabe Que dá trabalho A gente sabe Que a gente às vezes A gente às vezes Pisa na bola Mas eles estão com a gente Estão ou não estão? Então dá a mão aí Dá a mão aí Vai Obrigado Nada Nada nos separará Nada nos separará Nada nos separará Do amor de Deus Nada nos separará Nada nos separará Nada nos separará Do amor de Deus Vai Canta, campista Nada nos separará Canta Lindo Nada nos separará Nós vamos até o final Com a igreja Do amor de Deus Canta, canta, canta Vai Nada nos separará Nada nos separará Lindo Nada nos separará Do amor Do amor Da igreja Da igreja Católica, apostólica, romana Da igreja E do amor De Deus Aleluia Faz festa, festa, festa Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play